Na manhã do dia 1º, Carlos Massa Ratinho Jr. chegou com a família para tomar posse para o segundo mandato. Na Assembleia Legislativa, numa cerimônia que contou com a presença de muitas lideranças, o governador reeleito fez o juramento. Prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição da República e a do Estado, observar as leis e promover o bem-estar geral do povo paranaense. O gesto foi repetido pelo vice-governador reeleito Darcy Piana. Cumprir e fazer cumprir a Constituição da República e do Estado, observar as leis e promover o bem-estar geral do povo paranaense. Depois, Ratinho Jr. assinou o livro de posse, gesto repetido pelo presidente da Assembleia, deputado Adhemar Traiano, primeiro-secretário Luiz Carlos Romanelli e segundo-secretário Gilson de Souza. Ao usar a palavra, por diversas vezes, Ratinho se emocionou. Destacou as conquistas do primeiro governo e disse que o conhecimento acumulado vai ajudar nos próximos quatro anos. Mapeamos, ao longo desses quatro primeiros anos, as nossas maiores dificuldades e potencialidades. Vamos nos concentrar naquilo que podemos melhorar e transformar em excelência aquilo que já temos de bom. O Paraná é uma terra de oportunidades. É a terra vermelha que lhe deu esse novo capítulo. Desse jeito que confiou a maior votação da história para o governador. O Paraná continuará a crescer de maneira organizada e será cada vez mais a locomotiva do país. Não vou decepcionar vocês. Esse é um trabalho que precisa contar com a colaboração de todos os nossos deputados estaduais, todos os nossos deputados federais, os três senadores das 399 prefeituras lideradas pelos prefeitos e prefeitos do Paraná, dos demais poderes como o Tribunal de Justiça e os órgãos de fiscalização através do Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ao final do pronunciamento, recebeu o cumprimento de autoridades e lideranças. Depois, na Avenida Cângio de Abreu, fez a tradicional cerimônia de passar revista à tropa da Polícia Militar. Depois, sempre na companhia da esposa e filhos, foi até o Palácio do Iguaçu, lugar de trabalho, nos próximos quatro anos. Lá, ele falou com a imprensa. Nossa meta é potencializar aquilo que nós conquistamos, né? Os programas sociais, o programa de moradia, que hoje o Paraná é referência no Brasil. Inclusive, recebemos um prêmio há 30 dias atrás das Coabs do Brasil como o melhor programa habitacional do país, que é o programa Casa Fácil. E o planejamento, né? Isso é o dia a dia. Primeiro, nós temos que fazer o Estado não atrapalhar a vida do cidadão. Esse é um ponto número um do nosso governo. Segundo, é planejar toda essa infraestrutura, seja na área social, cultural, na educação e também no dia a dia das pessoas, para que a gente possa cada vez mais ter o nosso paranaense empregado, podendo trabalhar, podendo fazer, abrir o seu negócio, o seu comércio, a sua indústria, produzindo no agronegócio paranaense, que é fantástico, mantendo essa responsabilidade ambiental que está fazendo o Paraná ser essa referência e, acima de tudo, para que a gente possa ser feliz. Esse é o nosso grande objetivo. É, de alguma maneira, contribuir para que o paranaense possa ser cada dia mais feliz na sua vida.